Olá amigos do meu canal no YouTube Eu estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre um problema que atinge a maior parte das pessoas que estudam matemática É a falta de atenção Esse é um problema muito sério E é por causa desse problema que eu digo que quem quer fazer, por exemplo, medicina tem que estudar matemática, é obrigatório estudar matemática Porque na matemática você tem que ter atenção total, cara Se for um sinal negativo e você troca por um positivo, pronto, você já pode ter perdido a questão Se era um 2, você colocou um 3, perdeu a questão Se era 10 menos 2, você disse que era 7, mas era 8, perdeu a questão Então, como é que a gente lida com esse problema? Cara, a gente lida com esse problema da mesma forma que um atleta faz o seu treinamento Da mesma forma que um dançarino, uma dançarina, treina Você tem que treinar bastante Eu lembro que quando eu era mais novo, eu sofria mais com isso Eu ia resolver um problema e tinha uma expressão numérica enorme Tinha uma expressão algébrica que eu tinha que simplificar enorme Então, eu fazia, tinha um maior trabalho e chegava lá embaixo, pronto, resolvendo Aí deu 8, aí eu ia olhar um gabarito e era 10, era 15 Aí lá vai eu procurar onde é que eu tinha trocado o sinal Onde é que eu tinha errado uma continha E às vezes o pior é que é uma conta que você sabe fazer É um problema que você sabe resolver E você erra porque você trocou alguma coisa, você esqueceu alguma coisa Então, cara, como é que eu mais ou menos consegui superar esse problema? Porque ninguém nunca termina de superar esse problema, não Até hoje, quando eu faço uma questão que descubro que errei Eu vou procurar e às vezes eu troquei um número Esqueci um número, esqueci um sinal Mas isso pode ser diminuído, isso pode ser muito reduzido Se você treinar bastante Se você treina bastante, se você lida bastante com o mesmo tipo de situação Você começa a desenvolver uma atenção muito maior E isso é importante em várias outras áreas, não somente na matemática Eu estava falando da medicina O cara vai ser médico Se a dosagem do remédio é 2mg O cara se confunde e bota 20mg, matou o paciente Se era 20mg e ele confunde e bota 2mg, pode matar o paciente Se era para cortar ali, sei lá, está fazendo uma cirurgia Tinha que cortar uma veia ali, ele corta outra, uma artéria, sei lá Então, atenção total, cara Na medicina, às vezes o cara vai fazer algum... Receitar alguma coisa Se ele errar, mata o cara Mas na matemática, não Se você trocar, o que você faz? É boa questão Mas na engenharia A massa que ele tinha que fazer era com, sei lá Um balde de cimento e 5 de areia grossa Aí ele faz com um balde de cimento e 6 de areia grossa Se confundiu Eita, a estrutura está mais fraca E aí, pode cair Pode ter um prejuízo enorme Na matemática, você não tem esse tipo de prejuízo Na hora que você está fazendo um continho, um exercício simples Mas em várias outras áreas As consequências podem ser drásticas Então, esse é um tipo de problema que a gente vai resolver Como? Treinando bastante Treinando bastante Se o cara não consegue resolver uma expressão completa Sem trocar um sinal Sem errar nenhuma continha Como é que o cara vai querer ser um médico? Vai querer ser um engenheiro? Não pode Tem que treinar muito a atenção Então, como é que a gente vai desenvolver isso? Praticando bastante Como eu já falei aqui várias vezes Então, esse é um vídeo que serve para ilustrar O uso da matemática para desenvolver a sua capacidade de se concentrar Então, na matemática você tem que se concentrar Tem que ter bastante cuidado E essa é uma capacidade que vai ser útil em diversos aspectos da sua vida Valeu! Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada que eu queria se falar nesse vídeo Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção em todos os detalhes do vídeo Meus amigos, um abraço e até a próxima Tchau! 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 Tchau!